Xuxa maravilhinda, maravilhinda pode falar assim. Olha, maravilhosa e com uma disposição, um desfile maravilhoso aí com a Ivete Sangalo. A mãe dela tá com problema de saúde, o pai, mas ela encarou, né? Que corpo é esse, Léo Áquila? Ficou maravilhosa, super em forma. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção foi a roupa dela. Ontem, pra quem me viu ontem, eu estava com uma roupa muito, muito parecida, foi a Michelle X que fez. Esse material dessa roupa que ela tá usando é um grande exemplo de uma artista que poderia gastar, que quisesse numa fantasia. Esse metalóide é muito barato, ele tá super em alta, porque ele dá um efeito muito grande. Ela tá representando a nave, né? Exatamente, e é um custo muito pequeno e olha o tamanho do efeito que dá. Foi uma roupa, eu usei uma muito parecida. Na verdade, é aquela música, me contem, me contem, me contem, por favor. É agora que tá desfilando a Grande Rio? Já foi, já foi. Ah, bom, ah, bom, ah, bom. A gente pegou a imagem e agora a gente tá mostrando pra vocês. Agora é o seguinte, Xuxa de fio dental, Veridiana Freitas, pode musicar e foco usar. Pode, pode, pode. Eu sou apaixonada por ela, a maior energia que eu troquei, eu gravei com ela na final de um reality show. Eu sou apaixonada por ela, eu sou uma baixinha, sei todas as músicas dela de cor. Eu também. Gente, e ela tá tão linda quando ela fez Lua de Cristal com o Sérgio Malandro, ela tá maravilhosa. Não parecia super Xuxa contra o baixo astral, aquelas coisas cristais. Agora de fio dental, Xuxa. Ela pode, ela pode. Ela pode. Juno hoje vai, vai pirar. Vamos ver ela subindo no carro alemórico. É isso, gente, cinquenta e três anos, né, Fabinho? O Fabio Martinho, nosso diretor, tá falando aqui pra gente. Cada perna. E ela, e a Xuxa é uma pessoa que ela sempre tá coberta, se vocês repararem, né? Ela sempre vai nos eventos com saia longa, com manga comprida. Teve problema no pé, que já corta. Aliás, a gente pode ver, a gente vai notar, mostra aí que a bota dela não é tão alta. Exatamente. Exatamente, acho que por causa desse problema no pé, né? Mas o Nelson tava falando aqui, né, Nelson, ela tá com o pai internado. A mãe também. A mãe também tá doente. Mas teve disposição pra aceitar o convite da Ivete Sangalo. Rainha, rainha, gente. O tempo não parou pra ninguém. Se ela já tá com 53, os pais, naturalmente, já deve tá aí com 73. Agora, Léo, é uma homenagem da Xuxa também, pra Ivete Sangalo e pro povo brasileiro, que ela tem fã, claro, né? É uma coisa... A Xuxa construiu uma história de uma geração que ainda tá por aí, né? E que tem muitos fãs. A Xuxa tem uma legião de fãs muito grande. Minha filha de dois anos, gente, ama a Xuxa. De todas as idades. Eu fui baixinho e minha filha, eu quero ver a Xuxa. Ela lançou no novo DVD agora, a Xuxa para baixinho. Imagina. Agora é o seguinte, quantos anos elas são amigas, Ivete Sangalo e Xuxa? Ela falou que a Ivete Sangalo é uma das melhores amigas dela, então as duas têm uma energia incrível, né? É verdade. As pessoas até já comentaram, assim, será que elas duas têm um caso? Porque são tão amigas, né? As pessoas falavam muito isso. Mente maldosa, né, gente? Super amigas. Agora o detalhe é que a Xuxa... A Ivete Sangalo falou que a Xuxa usa o mesmo perfume há quantos anos? 20 anos? Não troca de perfume? As pessoas não trocam? Eu não troco. Eu uso o mesmo perfume há 25 anos. É o mesmo perfume? É o mesmo perfume. Dá até o cheiro da pessoa, né? Eu já acostumei em geral. Você troca de perfume como... Eu troco, adoro perfumes doces, mas a Luma de Oliveira, eu uso o Paris, da Yves Saint Laurent há muitos anos, que eu sou apaixonada pela Luma. E ela usa há mais de 40 anos o mesmo perfume. Você também usa? Não, eu troco direto. Ah, você troca? Aguinaldo Timóteo, você é um homem perfumado. Eu não uso perfume. Não, usa perfume. Do leite de rosas. Não usa? Leite de rosas. É porque ele vai no Silvio Santos e o Silvio Santos tem alergia. O Silvio é alérgico. Alérgico. É, quando eu fui lá no Silvio Santos eu falava... Olha o sorriso da Xuxa. Agora a Xuxa, quem foi baixinha dela, lembra dela descendo daquela nave espacial. Nossa, que maravilha. E dá uma emoção, né, você vê? Vai mostrar o Pela, tá mostrando. Olha lá a botinha mais baixa, ó. E dá uma emoção, você vê ela como se fosse uma nave, né? Ela levou a nave dela pra sapucar aí mesmo, né? Essa é a Xuxa que a gente tá acostumada a ver. Agora é porte de rainha, não é, Léo? Ela nasceu pra ser rainha, né? Essa Xuxa é impressionante. Olha, parabéns. A Xuxa, quem vê o show da Xuxa ao vivo num ginásio, ela ilumina o palco. É maravilhoso. Eu já vi o show da Xuxa. Mas essa nova Xuxa... Astral maravilhoso. Essa nova Xuxa vem trazendo até problemas da vida pessoal dela. Ela fala, ela é aperta, né? A gente consegue participar da vida da Xuxa de maneira muito ativa. Ela tem um canal no YouTube e ela divide com todo mundo a rotina dela. Ela coloca fotos sem maquiagem. Sim, ela é muito ilumana. Ela é criticada, ela é humana. E ela vem aí com o problema de reality agora também, dançando com as estrelas. É verdade, né? A Xuxa tá causando, ó. O povo, então, ó, pra vocês que pediram... Nota 10, Xuxa! Nota 10 pra Xuxa maravilhosa! Olha lá, agora vai, sobe! De fio dental, hein? Vamos ver se a gente consegue pegar o fio dental. Esse fio dental eu não vi até agora. Eu vi, eu vi. É um maiôzinho, hein? Na primeira matéria, ela mostrou o fio dental, sim, ó. É que ela tá com essa carga cobrindo. Mas na primeira ela tava com um fio dental, acho que ela tá com uma meia. É um maiô, né? É um maiôzinho, mas é um fio dental. O Xuxa tá poderoso. Ô, Beridiana, você usa meia também pra mostrar as pernas? Não uso. Não uso? Não uso. A Anitta falou que usa, Anitta. Eu não uso. A Anitta falou que se tira a meia, cai tudo. É, eu vi. Ah, eu duvido que cai. Cai nada? Cai nada! Cai o quê, né? Maravilhosa!